Mais brabo do Youtube, é ele mesmo, DJ Bigodinho de Margarida, o astro da putaria Bailido, se trocar um eixo, ele já tá empresado DJ, o sim, não tô na base, só tô com o acelerado Hoje tem preta, não é certa, me taca, me taca, me taca, acelerado Me taca, me taca, me taca, acelerado Brota no Citro Parque, brota, brota no Citro Parque Brota no Citro Parque, brota, brota no Citro Parque Me taca, me taca, me taca, acelerado Me taca, me taca, acelerado DJ, o sim, não tô na base, só tô com o acelerado Quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar, só tô com o acelerado Quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar Só tô com o acelerado Bailindo se trocar um eixo, ele já tá embresado Gidei o sim, não tô na base, só tô com o acelerado Gidei o sim, não tô na base, só tô com o acelerado Hoje tem preta na certa, me traga, me traga, me traga Acelerado, me traga, me traga, me traga, acela Brota nos cinturo parque Brota nos cinturo parque Me, me, me taca, me, taca, acelerado Me taca, me taca, acela Gidei o sim, não tô na base, só tô com o acelerado JKっていう sim, eu tô na base, solto com o acelerado Quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar, quer tripar.